Música Bom, muito boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Faça a Você Mesmo. Hoje neste vídeo vamos relembrar os nossos tempos de escola, 5º, 6º, 7º ano. Porquê? Vamos relembrar as aulas de EBIT, ou seja, trabalhos manuais. Por isso, vamos meter a mão à massa ou então será a mão nos fios. A top case da chave, toda a gente sabe que eu tenho, é a SH58X Expandable. Eu sou suspeito a falar, mas para mim é uma top case muito bem concedida e para mim é a melhor fica na moto. Para além de ficar bonita na moto, acho que é a mais bonita da gama delas. Contudo, acho que esta mala poderá ter aqui um cancrozinho. Não é nada de especial, mas é com os anos, com o uso, que ela poderá ter aqui um defeitozinho, mas estamos cá para isso, que é para arranjar. O que eu estou aqui a falar foram estes limitadores que partiram. Estão a ver? Tem um do lado esquerdo e outros do lado direito. Eles eram assim unidos aqui o plástico, que faz de batente aqui a tapa da mala, para não ir tanto para trás. Então, isto vai para dentro e vai para fora. E com o passar dos anos, tanto abrir e fechar, abrir e fechar, aqui o plástico perdeu a sua propriedade, até que quebrou. O limitador do lado esquerdo partiu-se há cerca de um ano e pouco, mais ou menos, e o do lado direito há cerca de nove meses, mais ou menos. Mas nada de grave, porquê? Porque estes limitadores encontram-se à venda ou no site da Chave. Eu, por acaso, comprei no site da Eurobikes. A referência é esta. B1, B6, T e R. Por 8€. Acho um bocadinho carote, por um bocadinho de plástico, por 8€, mas é aquilo que é. Mas há umas situações que a gente pode reparar isto pelo preço de um café, ou seja, R$ 75,00. Para isso, é muito simples. Vocês vão a uma loja de tecidos, ou uma retrosaria. Eu, no meu caso, fui a uma loja de chinês, que é muito a dar a gente vai. E comprei uma cinta de algodão por R$ 75,00 e um elástico preto por R$ 75,00. Comprei os dois porquê? Porque vou fazer as duas maneiras. Pois, se vocês algum dia precisarem, ou compram um ou compra outro. R$ 75,00 é quanto vos custa reparar aqui a mala da Shad, ou, neste caso, a SH-58X. Mas, normalmente, a Shad funciona com o mesmo mecanismo. Por isso, se vocês tiverem outro modelo de mala, podem utilizar as técnicas que eu vou exemplificar aqui na mesma. Portanto, os limitadores eu vou deixar aqui de lado, que é para os meter no fim. E o que é que vocês vão precisar? Então, a cinta ou o elástico, um isqueiro, que é para depois queimar aqui as pontinhas, para não ficar aqueles fiozinhos esfaropados. E depois, uma agulha com um fio preto. Vamos começar pela secção dos elásticos. Eu já tenho aqui dois feitos, que é para não estar aqui a perder muito tempo, porque isto tem de ser feito com calma. Ou seja, vocês vão arranjar. A abertura desta top case tem 27 cm. Por isso, vocês têm de arranjar um elástico e depois medir na vossa top case, de maneira que ele todo esticado, a 90% da força, fique com uns 27 cm. Porque isto vai ficar preso num dos parafusos e este noutro. Quando abrirmos a mala, ele vai esticar, vai segurar a tampa da top case, e quando fecharmos, ele vai voltar à posição inicial. Como é que eu fiz isto? Vou só exemplificar aqui um bocadinho. Isto depois tem de ser com calma, com a agulha, isso tudo. Vocês podem desenrolar aqui um bocado o elástico. Pegam aqui uma tesoura e cortam. Neste caso, o elástico, se bem que eu me lembro, ele tinha mais ou menos 13 cm. Mas não vou fazer agora, agora é mais ou menos só para exemplificar. Vamos aproveitar, vamos já queimar aqui as pontas, para ele ficar direitinho. Uma e duas. Pois é, este laço tem de ficar pequenino, porque ele ao entrar ali no parafuso, ele vai alargar e vai entrar aqui. Vamos ver? E depois então, pegam na agulha. Primeiro vamos pegar no lado oposto à agulha. Vamos ver? E vamos prender aqui e vamos primeiro prender aqui o fio com força. Dar assim sempre voltinhas com força. Depois então, é que cozemos, tentamos cozer, atravessando aqui o elástico. Estou a ver? Meto de um lado e ele sai do outro. É assim mesmo que estamos nas alas da EBT. Assim, dão para aí umas 5 voltas. Estou a fazer isto um bocado à pressa, até para não perder muito tempo. Aqui não passou. Pronto, estou aqui outro. Sempre assim. Estão a ver como ele fica aqui? Dão primeiro as voltas que é para o ajustar bem, para o prender bem. E depois, por dentro do elástico, dão 5 cozeduras. E está feito. Ele já não sai mais daqui. Estão a ver? Pronto. Isto foi só para exemplificar como é que eu faço. Pegando neste, metemos então ali na top case. Para retirar os limitadores, é a coisa mais simples que há. É só retirar este parafuso aqui e ele sai fora. O engraçado é que a top case da origem traz uma chave, aqui torque para baixo e uma chave de cruz em cima. Mas já a peça de substituição já vem com os dois parafusos torque. Não sei porquê. Ah, tem que trocar, é verdade. Agora aqui a cruz. É muito simples. Estão a ver? É só tirar este parafuso. Este é o batente e o limitador sai fora. Agora então, vamos utilizar a primeira opção que é a do elástico. O elástico está aqui. Vamos colocar primeiro em baixo. Não é este. Não é este. Estão a ver? Aqui o laço tem que ser pequenino. Para quê? Para ele depois entrar aqui. Assim. Entrar aqui e ficar ali justo. Estão a ver? Estão a ver como fica? Agora, é só parafusá-lo. Estão a ver? 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 Estão a ver como fica? Estão a ver como fica? Demorei para aí 15 minutos para fazer as duas costuras nos dois limitadores e agora está feito. Estão a ver como ele estica. Estão a ver como ele estica. Claro que só está com um que está a fazer mais força porque ainda falta aquele daquele lado. Os dois elásticos estão com a mesma tensão e agora é só fechar. O elástico recolhe. Fecho a mala e posso abri-la novamente. O elástico segura a mala. Como podem ver, a tampa não vai tão para trás e fica na mesma posição como se fosse a peça original. Agora, vamos fazer o segundo método. A segunda hipótese então é a cinta de algodão. Vamos abri-la. E como eu disse há pouco, a abertura da top case de parafuso a parafuso tem 27 cm. E este já não é elástico, correto? Ou seja, este vai ter que ter mesmo os 27 cm. Por isso vamos pegar, vamos estender aqui o cordão e vamos medir aqui os 27 cm. Agora 27 cm. Está mais ou menos ali. Agora 27 cm. Dá aqui até aqui. Cortamos aqui. Este para mim é o método mais fácil. O outro tem que estar com medidas, com desconto, por causa do elástico. E agora, como são dois limitadores, temos que cortar os dois pela mesma medida. Porquê? Porque senão um vai estar a fazer a força do outro. Então vai haver um que vai ficar largo. Estão a perceber? E não vai estar a fazer força. Cortamos aqui. Pronto. E temos dois bocados de tecido idênticos, com 27 cm. Aqui, a única coisa que fazemos igual, é só queimar as pontas, para ele não esfarlar com o tempo. Para não ficar com fio, dali ao penduro. E depois com o tempo também não abrir. Vamos. Um e outro já está. E agora aqui o segundo. Já está. E agora é desta ponta. Pronto. E agora é aplicar ali na top case. Pessoal, agora a colocação do segundo método. A cinta de algodão. Vamos ter aqui um pormenor. Que é o quê? Vamos ter que furar aqui isto. Então pegamos já na pecinha, com o parafuso lá dentro. Estão a ver? Assim. E vamos abraçar aqui a cinta. Vamos apertá-la aqui junto ao parafuso. Assim. Então vamos rodar o parafuso. E ele automaticamente vai furar a cinta. Vão a ver? Que a cabeça do parafuso já está ali naquele lado. E agora? É só colocá-lo aqui. É este o único. A única atenção que vocês têm que ter. Que é para o parafuso fixar a cinta. E agora? Depois? É só apertando. Vamos ver? A cinta fica ali. E agora? Como ela está muito para trás. Vai ficar aqui presa na posição. Como se fosse a peça original. Os tais 27 cm. Agora aqui na parte de baixo. Fazemos igual. O parafuso já na peça. De maneira a que ela fique assim esticadinha. E é só furar novamente aqui. Furamos a cinta. Pode ver que já está. E agora levantamos novamente o top case. E enfiamos o parafuso. Não vai ver? Não fica? Muito melhor do que o elástico. Pessoal. Estão os dois limitadores colocados. Ó. Mesma tensão. Tudo certinho. Agora se fechar a top case. Ó. Ela fecha. E torna a abrir. Que segura. Pessoal. Só fazer aqui um pequeno parênteses. Porque teoricamente o vídeo já acabou. Só que eu esqueci-me desta opção também. Que é. Fazer com um cabo de aço. Ou seja. Vocês pegam num serra-cabos. Também pegaram num cabo de aço de 27 cm. E metiam o serra-cabos para fazer aquele laço. E depois prendiam o uso ali naquela peça. Só que entretanto. Nestas malas eu acho que não fica bem. Não fica bem a mala ser toda preta. E depois ter ali um cabo de aço. Não é que não resulta. Ainda é mais forte. Só que. Uma mala preta e depois ver-se ali o cabo de aço. Esta opção que fica bem é nas malas da BMW. Como podem ver. O Alexandre impostou uma malta para eu poder exemplificar. Podem ver aqui. Este cabo de aço. E também fica bem nas malas da Gibi. Aquela da Strecker. Nas malas de metal. Também fica bem. Neste caso. Preto. E depois dar ali um cabo cinzento. Acho que não fica bem. Tudo aqui para dentro. O lixo. Ora bem. Esta então é a peça original. A parte maior é a parte que vai para a tampa da top case. E esta. Assim. Será a parte de baixo. A parte mais pequena de baixo. A parte maior acima. Podem decorar assim. Como eu disse. Os parafusos são todos iguais. Porque. Esta então é a maior. Vai já para a parte de cima. Assim. Aperta e isto roda. E agora a parte de baixo é igual. Mais uma pecinha. Leva o outro parafuso. Fechamos um bocadinho a top case. Aperta e basta apertar. Isto entra ali na pecinha. e já está. Agora exatamente igual do outro lado. E cá está. No minuto ou dois podemos reparar aqui a top case. Vamos só testar aqui. Estão a ver como ela dobra. Entra ali direitinho. Aperta e fecha. E fecha. Ela abre. E está novamente operacional. Bem pessoal. Está reparada a top case. Da maneira oficial. E da maneira mais barata. Agora é esperar que ela dure. Que os limitadores durem pelo menos mais 6 aninhos. E que ainda dure muitos e muitos quilómetros. Ok pessoal. Espero que tenham gostado. Já sabem. que subscrevam. Partilhem. E a gente encontra-se no próximo vídeo. Ok? Grande abraço. Tchau.